Começou o prazo para empresas aderirem, empresas e pessoas físicas também aderirem ao novo refiz, o Programa Especial de Regularização Tributária. Mas preste atenção, não é o programa aqui de Londrina que o prefeito Marcelo Berinati já anunciou que vai fazer. Esse é federal, tá? Só no Paraná, por exemplo, cerca de 300 mil empresas estão com pendências na Receita Federal. O Programa Especial de Regularização Tributária deve ajudar as empresas a regularizar os impostos vencidos até o dia 30 de abril. Só no Paraná, cerca de 300 mil empresas devem tributos previdenciários e não previdenciários. Agora, com o novo refiz, é possível fazer o parcelamento dessas dívidas em até 180 vezes. Ele terá, dependendo da modalidade que ele vai optar, ele poderá ter redução de multas e juros, né? E ele poderá também utilizar créditos próprios, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica, para abater, para amortizar parte dessa dívida. Para aderir ao refiz, é preciso formalizar o pedido por meio de um requerimento, que pode ser protocolado no site da Receita. Está disponível no site da Receita Federal, na internet, o aplicativo para a adesão a este parcelamento. Então, ele entrou no ar hoje e vai até o dia 31 de agosto, né? E por esse aplicativo, a empresa poderá aderir ao parcelamento dos débitos não previdenciários, também ao parcelamento dos débitos previdenciários. É bom deixar claro aqui que são duas adesões distintas, né? E ela poderá desistir de parcelamentos anteriores para jogar o saldo devedor para esse parcelamento, para esse novo parcelamento. Depois da formalização do requerimento de adesão, a Receita vai divulgar o prazo para que o contribuinte apresente as informações necessárias para consolidar o parcelamento ou o pagamento à vista. Será possível usar créditos tributários para abater o débito.